No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartório e hoje temos como convidado o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Ele vem conversar com a gente sobre vários assuntos. Seja bem-vindo, ministro. Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes. Na pauta do programa de hoje, o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal de Arrasto e Consórcios Municipais para fomentar a aquicultura familiar e também o Plano Safra da Pesca e Aquicultura. O programa Bom Dia Ministro é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Ministro Marcelo Crivella já está na linha a rádio Tupi do Rio de Janeiro. Isabela Fraga, muito bom dia para você. Muito bom dia, Kátia. Muito bom dia, ministro. Pois é, ministro, o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal aqui no Brasil já está sendo lançado pelo Ministério. Que medidas que farão parte desse plano e quanto que está sendo investido, ministro? Olha, o investimento, Isabela, bom dia, vai ser de 2 milhões de reais. As medidas principais são a vigilância no mar. O Ministério, você deve ter acompanhado, comprou 28 lanchas, lanchas potentes. Fez convênio com a Marinha, que juntamente com o Ibama e conosco, irá fazer uma vigilância nas águas. Temos também um 0800, que estamos lançando para que os pescadores legais possam comunicar conosco se verem embarcações ilegais e até estrangeiras. Isabela Fraga, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Você tem outra pergunta para o ministro Marcelo Crivella? Tenho sim, Kátia. A outra pergunta é sobre esse investimento na agricultura familiar. O que é oferecido a esse pequeno agricultor para que ele comece esse negócio e como é que ele pode ter acesso a esses recursos, né, Kátia, na ministra? Isabela, os investimentos do Plano Safra da Pesca e Aquicultura, eles, vamos dizer assim, atendem os agricultores familiares quando eles querem consorciar aquilo que estão plantando com a produção de peixe. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro, dia 27 agora, sem ser sábado ou outro, eu vou estar em Teresópolis com os prefeitos de Nova Friburgo, de Teresópolis, de Magé, e com todos os produtores de hortifruti e grangeiros que abastecem o Rio de Janeiro. Eles vão poder contar com os investimentos, com o financiamento do Plano Safra para construir tanques e ali colocar a água antes dela regar, por exemplo, a plantação de tomate ou de alface, do que for. Essa água vai produzir peixe e esse peixe, o próprio excremento dele vai, vamos dizer assim, nitrogenar a água e melhorar a produção de hortifruti. Frutigrangeiros, que já está estabelecida ali, já tem muitas décadas, que é um bom negócio, mas que agora vai poder se conjugar com outro bom negócio também, que é o peixe. E vamos usar também a mesma cadeia de suprimentos, quer dizer, o mesmo caminhão que leva o fertilizante vai levar a ração, o mesmo caminhão que leva o produto para o Rio vai levar o peixe. O Ministério vai estruturar também com fábrica de ração, com frigorífico e outras medidas para ajudar o setor a se desenvolver. Mas é muito importante avisar ao povo do Rio de Janeiro, aos agricultores familiares, de que o governo quer que o mesmo milagre que aconteceu na agricultura, nos fazendas dos maiores produtores do mundo, possa ocorrer também com o peixe, porque temos a mesma quantidade de água. A Isabela perguntou sobre o acesso aos recursos. Como é que é, ministro? Como é que o pequeno agricultor pode acessar esses recursos para implantar esse sistema? Isabela, da mesma maneira que eles acessam os recursos do PRONAF, da agricultura familiar. São os bancos públicos aonde eles levam os seus projetos e ali conseguem a liberação. Os recursos também têm as mesmas taxas. Juros abaixo da inflação, três anos de carência, dez para pagar. Obrigada, Isabela Fraga, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro da Pesca, Marcelo Crivella. Ministro, vamos agora à Goiânia, aqui em Goiás, falar com a Rádio 730M de Goiânia, onde está Samuel Estraioto. Olá, Samuel, bom dia. Alô, Kátia, bom dia a você, bom dia ao ministro e bom dia a você ligado em todo o Brasil. Bom dia. Ministro, aqui na nossa região o preço de pescados ainda é um pouquinho salgado. O que o ministério pode fazer para poder incentivar a área da agricultura aqui no nosso estado para que o preço do pescado possa reduzir? Samuel, a presidenta Dilma implementou no seu governo três medidas importantes. Primeiro, ela financiou, quer dizer, financiando com 4 bilhões e 100 milhões que estão disponíveis nos bancos públicos para os produtores de pescado, financiando ela faz com que aumente a produção, aumentando a produção o preço cai. Mas ela não fez só isso não, ela desonerou. Ela colocou o peixe na cesta básica. Na indústria, a folha de pagamento, por exemplo, também teve desoneração. E uma terceira medida que a presidenta vai anunciar em poucos dias vai ser a simplificação. Vai ser muito fácil para as pessoas terem acesso às águas públicas e ali poderem produzir o peixe com assistência técnica, com todo o apoio do governo. Eu acho que essas três medidas vão fazer com que o peixe custe em pouco tempo o mesmo preço do frango. E aí nós vamos ser grandes produtores de pescado, como somos grandes produtores de frango. Samuel Estraioto, da Rádio 730M de Goiânia. Você quer fazer outra pergunta? Sim, Cátia. Ministro, há uma previsão na agenda do senhor. O senhor comparecer aqui em Goiás na próxima semana, para poder justamente conceder alguns incentivos aqui na área da agricultura no nosso estado. O que é que o Ministério tem de previsão para justamente na semana que vem, com a vinda do senhor aqui no estado, para que possa então ocorrer esse avanço? Samuel, o governador do estado, Marconi Perillo, está muito interessado em desenvolver a pesca no estado. É importante lembrar que a Embrapa anunciou, disse, que em um hectare de terra, o melhor pecuarista brasileiro consegue engordar uma tonelada de boi, de carne de boi. Mas, em um hectare de água, você pode produzir, em um ano, 150 toneladas de peixe. Com vantagens, porque o peixe não rumina, o peixe não emite metano na atmosfera. E o peixe come um quilo e meio de ração para engordar um quilo, enquanto o boi chega a comer 25, 30 quilos. De tal maneira que o estado de Goiás está muito interessado. Por isso, o esforço do governador, e nós estaremos com ele, no sentido de desonerar e simplificar o licenciamento. As notícias que eu tenho é que o governador fará como foi feito em São Paulo. Até cinco hectares para peixe e camarão será dispensada a licença ambiental. Isso vai revolucionar o seu estado e vai ajudar naquela pergunta que o senhor me fez anteriormente, baixar o preço do pescado. Obrigada, Samuel Estraioto, da Rádio 730M de Goiânia, que participa com a gente dessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Ministro Marcelo Crivella, vamos agora a Palmas, no Tocantins, conversar com a Rádio 96FM de Palmas. Quem está lá é Rubens Gonçalves. Oi, Rubens, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro, bom dia a todos que participam ou que ouvem, nos ouvem neste momento. Ministro, o senhor esteve aqui em Palmas na semana passada para lançar aqui o sistema de tanque-rede aqui no lago da usina de Lajeado. Eu queria saber do senhor, ministro, bom, primeiro que isso impacta diretamente a vida, a grande esperança de que isso impacte positivamente a economia e baixe o preço do pescado aqui. E eu queria saber do senhor se, no caso desses proprietários, desses tanques-redes serão pequenos e grandes, enfim, se eles também serão beneficiados pelo plano safra da pesca e agricultura, ou seja, se ele estaria beneficiado com esses 4,1 bilhões de reais. Ô Rubens, muito bom dia. Sem sombra de dúvida, são 4,1 bilhões de reais e os estados centro-oeste, norte e nordeste são aqueles que eu acho com maior potencial para se beneficiar dos recursos do plano safra. Aí, em Lajeado, a gente vai poder produzir anualmente, de maneira sustentável, 130 mil toneladas, ou seja, 130 milhões de quilos. Então, imagina, Rubens, você tendo em Palmas uma produção de 130 milhões de quilos de peixe todos os anos, sem poluir as águas, sem destruir o meio ambiente. Isso vai gerar muito emprego e renda. Quando essa cadeia estiver bem estruturada e nós tivermos desvendados os canais da exportação ou os novos produtos que surgirão, certamente vai gerar uma riqueza enorme para o Tocantins. Isso é um sonho do governador Siqueira, que quando deslumbrou a cidade de Palmas e nos abençoou, criando esse grande lago, que hoje gera energia, nós acabamos ganhando aquilo que na época não conseguíamos ver com nitidez, mas hoje vemos uma grande produção de riqueza. Eu, quando estive aí, disse que um dia as pessoas vieram para as metrópoles e disseram que encontraram no norte Goiás, no futuro seria Tocantins, ouro e água. Essa foi a notícia que chegou em São Paulo para os bandeirantes, para a Ianguera, para Fernão Dias, enfim, para os Garcia, os Raposos. Mas hoje a notícia é outra. Não é ouro e água. É ouro na água. Isso é que tem no Tocantins. Rubens Gonçalves, da Rádio 96 FM, de Palmas, Tocantins. Você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Eu gostaria de saber o ministro, já que existe essa possibilidade. Essa possibilidade não será concretizada, enfim, haverá produção de peixe, muito peixe aqui no lago da usina de Lajeada. Nós temos outros lagos aí, a usina, por exemplo, de Estreito, que faz divisa com Maranhão, a outra que faz divisa ali no estado de Goiás. Porque existe possibilidade desses lagos todos se tornarem grandes produtores, já que eles têm uma legislação semelhante, enfim, é possível fazer isso também em outros lagos aqui do estado e até de outros estados? Samuel, é possível sim. O Brasil tem o potencial de produzir mais de 20 milhões de toneladas de pescado. Segundo os técnicos do BNDES, no estudo de bons negócios no Brasil, número 35 do ano passado, os técnicos do BNDES consideraram o setor pesqueiro potencial da aquicultura brasileira, vamos dizer assim, com uma perspectiva e um potencial maior do que do pré-sal. Porque, é lógico, o pré-sal tem muita riqueza, mas o petróleo acaba. E a produção de peixe, se for de maneira sustentável, nós vamos acrescentar ao patrimônio da nossa geração, ou do Brasil, da nossa civilização, uma riqueza extraordinária. Lá em Estreito, eu estive com a Presidenta da República e depois voltei. Nós lançamos lá uma série de iniciativas para favorecer as colônias de pescadores. Lançamos o Plano Safra, fizemos lá, em parceria com a concessionária, que hoje opera Estreito, diversas salas multiusos, onde eles aprendem, os pescadores estão aprendendo a ser aquicultor e há também fábrica de gelo. Nós estamos estruturando a cadeia no Tocantins, no Maranhão também, para que o Tocantins e todo o Brasil possa cumprir esse papel que é de estar à altura, de ser digno desses extraordinários recursos naturais que Deus nos deu. Obrigada, Rubens Gonçalves, da Rádio 96 FM de Palmas, no Tocantins, pela pergunta aqui no Bom Dia, Ministro. Ministro Marcelo Crivella, vamos a São Luís do Maranhão conversar com Álvaro Luiz, que está lá na Rádio Educadora. Oi, Álvaro. Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia a você, bom dia ao Ministro da Pesca e Aquicultura, doutor Marcelo Bezerra Crivella. A primeira pergunta que eu formulo ao Ministro é em relação a essa questão das patrulhas mecanizadas, escavadeiras hidráulicas, tratores de esteira, tanques escavados que têm um papel importante para uma comunidade. Eu pergunto ao Ministro da Pesca e Aquicultura, quem fiscaliza a verdadeira aplicação dessas estruturas que o Ministério trabalha para o povo? Álvaro Luiz, quem fiscaliza é o meu Ministério. É difícil fiscalizar 350 máquinas que estão distribuídas. O Ministério tem 10 anos e até hoje distribuiu 350. Claro que nós contamos com a consciência dos nossos prefeitos, que são quem recebem, e também dos nossos produtores. Essas máquinas cumprem um papel fundamental. Elas são capazes de abrir um tanque do tamanho de um campo de futebol com profundidade de 1,50m em 8 horas de trabalho. O Brasil precisa ter milhares e milhares de tanques para levar proteína para as nossas crianças, idosos, para a nossa população em locais onde nós temos difícil acesso para levar, por exemplo, carne de boi ou carne de porco e eles poderão contar então com essa proteína. Ajuda também nos essenciar a gerar emprego e renda em áreas distantes das áreas urbanas. Fixa a população rural. O tanque rede também nos ajuda a não fazer um assalto predatório aos recursos naturais que já estão, na maioria deles, sobreexplotados. Nós temos um edital que lançamos e renovamos o prazo, aliás, um chamamento no Ministério para que todas as prefeituras se inscrevam. Esperamos no final do mês lançar um edital para comprar mais máquinas. Queremos comprar 170 máquinas e aí poder atender mais prefeituras, sobretudo do norte, nordeste, centro-oeste e aumentar a produção de pescado. E esse edital foi prorrogado até o final desse mês, não é isso, ministro? Até o final do mês. Nós estamos, os prefeitos que estão nos ouvindo, os seus secretários, seus assessores, podem acessar o site do Ministério, www.mpa.gov.br e ali vão encontrar as informações. Álvaro Luiz da Rádio Educadora de São Luiz do Maranhão. Você tem outra pergunta para o ministro da Pesca? Eu queria que o ministro, não sei se a informação teria no momento, mas eu vi algumas informações no Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal de Arrasto que a Polícia Federal estaria participando desse processo com outras estruturas. Eu pergunto se isso vai ser anual, mensal, semestral, o Maranhão tem o litoral muito grande. O que o senhor acrescentaria para nós aqui do nosso Estado, ministro? Álvaro, vai participar a Marinha, a Polícia Federal, vai participar o IBAMA, vai participar o meu Ministério e os órgãos também de fiscalização dos Estados. A nossa ideia, Álvaro, é coibir a pesca estrangeira e nacional que faz um arrasto, sobretudo de fundo, trazendo muita fauna acompanhante e destruindo o nosso meio ambiente. destruindo os estoques. Você deve acompanhar, Álvaro, que os pescadores no Brasil não estão bem. São 1 milhão e 70 mil pescadores, mais de 550 mil estão no Bolsa Família, porque ganham, a renda é muito pouca. Tem mais de 300 mil que estão no Brasil sem miséria, estão sobrevivendo com menos de 80 reais por dia em termos de renda per capita na família. E por que eles estão encontrando dificuldades? Seus pais, seus avós não encontraram tanta dificuldade. É porque o peixe está, vamos dizer assim, esgotado. E esgotado por quê? Porque tem muito barco no mar que não está licenciado. Não é? E nós precisamos coibir isso. Nós vamos contar com a ajuda dos pescadores legais que vão ter uns 0800 para fazer denúncia e vamos fazer diversas incursões em todas as águas do nosso território. nós não vamos avisar aonde faremos porque senão elas perdem o efeito. Mas os primeiros quatro meses não haverá apreensão nem de apetrechos nem de barcos. Serão apenas vamos dizer assim didáticos. As pessoas vão ser chamadas a se registrar quando forem se registrar vão ver qual espécie que podem pescar e de que maneira podem pescar. Se nós organizarmos o setor aqui estamos que vão poder incluir mais gente. O que não pode é nesse momento as pessoas irem para o mar de maneira irresponsável fazerem um arrasto grande com redes às vezes de 100 quilômetros. Você imagina o Álvaro redes de 100 quilômetros no mar fazendo um arrasto de fundo levando tudo carregando tudo. É uma destruição enorme. Então a nossa preocupação é realmente com aquele pescador legalizado com aquele pescador tradicional com essa comunidade de um milhão de pescadores que hoje como eu disse a você estão encontrando dificuldades até para sobreviver. Obrigada Álvaro Luiz da Rádio Educador de São Luís do Maranhão pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. O programa recebe hoje o ministro da Pesca e Agricultura Marcelo Crivella. Ministro vamos agora lá para o norte para Rio Branco no Acre falar com a Rádio Difusora Acreana M. M.M.M.J. Bom dia. MJ da Rádio Difusora Acreana daqui a pouco a gente tenta novamente o contato com eles então vamos para o Macapá vamos para Macapá no Amapá falar com a Rádio Amapá FM onde está Clayson Sarraf Olá meu amigo bom dia para você Bom dia Kátia bom dia ministro Crivella bom dia a todos do programa Bom dia ministro é um prazer estar falando com o senhor ministro aqui do extremo norte do Brasil Bom ministro o Amapá ele possui um litoral com aproximadamente 700 quilômetros de extensão são 11 municípios costeiros aqui no estado do Amapá e cerca de 16 colunas de pescadores e aproximadamente 8 mil pescadores fazendo inclusive a pesca artesanal aqui que corresponde a 90% de toda a captura efetuada nas áreas costeiras aqui no estado do Amapá a minha pergunta é bem simples ministro como é que o Ministério vai fiscalizar estados com áreas tão extensas como por exemplo aqui o nosso Amapá Ô Clay nós temos duas maneiras nós temos o nosso satélite os barcos legais são controlados por satélite todos eles tem um emissor de sinal e nós contamos com esses barcos legalizados através de um 0800 para serem nossa presença nossos olhos nas nossas águas os mais prejudicados são eles portanto serão os maiores interessados em que nós possamos ter uma fiscalização agora nós vamos ter também incursões da marinha vamos fazer acordos também com os países aí no Amapá nós vamos fazer acordo com a guiana francesa com os franceses de tal maneira que os barcos ilegais estrangeiros ou nacionais que nós aprendemos serão colocados num cadastro e aí não vão poder nem se abastecer de combustível nem vender seu pescado nos nossos portos o Amapá é um país riquíssimo e para aí nós temos planejado um parque marinho nós achamos que o Amapá pode ser um grande produtor de ostras mariscos vieiras já é de camarão e queremos também Álvaro que o nosso terminal pesqueiro de Macapá possa ser modernizado porque muito peixe pescado no Amapá ainda segue destino para Belém Cláe você tem outra pergunta? É sim ministro bom no último dia 21 de março já com referência a outro plano que é o safra pesca agricultura nós tivemos um senador aqui do Amapá o senador Capiberib que esteve com a audiência que funcionou demonstrou interesse em articular junto aqui o governo do estado adesão ao plano safra pesca agricultura que vai beneficiar exatamente os pescadores da terra como o senhor citou agora há pouco Estados com o Amapá que possui essa grande área costeira eles terão prioridade nesse plano ministro e agradeço desde já a nossa participação dentro do Bom Dia Ministro Cláe nós é que agradecemos seu interesse sua participação sim como eu disse no começo o plano safra da pesca agricultura tem recursos de 4 bilhões e 100 milhões o primeiro relatório de recursos aplicados está para chegar no final do mês mas nós estamos estimando que até agora tenham sido aplicados cerca de 300 milhões de reais portanto ainda estamos no começo dando os primeiros passos a informação precisa chegar ao Brasil inteiro eu pretendo ir ao Amapá com o Capiberibe com o governador o filho dele para fazermos o lançamento reunimos os pescadores as colônias também os agricultores familiares que poderão produzir ou pegar os empréstimos para produzir peixe na agricultura sem soma de dúvida o Amapá tem uma grande riqueza com o peixe e o camarão e nós precisamos explorar isso muito obrigado Clay Obrigada Clay Sansarraf da Rádio Amapá FM que participou com a gente do Bom Dia Ministro Ministro agora sim vamos falar com a Rádio Difusora Criana M MJ MJ Bom Dia Muito bom dia Kátia Bom Dia ao Ministro Marcelo Crivella Bom Dia MJ Hoje meio complicado essa conexão né Kátia mas foi resolvido rapidinho programa ao vivo é assim mesmo né é verdade o ministro Marcelo Crivella recentemente esteve aqui no Acre visitando e recebido pelo governador Tião Viana e visitou exatamente aqui alguns empreendimentos na área da piscicultura e aquicultura agora ministro o Acre ele é totalmente diferente dos demais estados da Federação do Brasil em virtude de que aqui nós não somos banhados nem cortados pelo mar né onde existe uma grande produção né da pesca a nossa cultura aqui é exatamente aquela de se construiu o açude levantou a barragem a criação tradicional do peixe na nossa região inclusive aqui no nosso estado está sendo construído a indústria do pescado né aqui na BR-364 no quilômetro 32 sentido Porto Velho né está sendo levantado construído essa indústria do pescado o Acre está incluído neste programa nacional de agricultura e aquicultura do governo federal ou ministro o MJ está incluído sim o Acre aliás tem sido usado por todos nós no ministério como um exemplo de vamos dizer assim de investimento no setor pesqueiro o senador o governador Tião Viana tem feito um projeto extraordinário porque é bom ressaltar isso os pequenos aqueles que estão produzindo tambaqui pirarucu surubim pintado nas suas nas suas fazendas com tanques com tanques escavados eles vão participar também por uma vamos dizer assim um acordo societário genial que o governador Tião Viana está implementando e está servindo de modelo para o Brasil eles vão participar também do lucro que vai dar por exemplo o laboratório de Alevinos a fábrica de ração a unidade de beneficiamento então eu acho que vai ser realmente uma uma riqueza extraordinária porque ela vai ser distribuída de maneira justa o Acre tem previsão de ser vamos dizer assim a casa do peixe da Amazônia e agora com essa extraordinária rodovia que o presidente Lula construiu não inaugurou ainda porque tem um trecho que está faltando tem uma ponte que ainda não terminou e as pessoas atravessam de balsa mas logo logo essa ponte vai ficar pronta e nós vamos ter acesso ao Pacífico pela primeira vez nós vamos ter uma estrada no Brasil que vai escoar a produção do centro-oeste de Rondônia do Acre direto para os mercados da Ásia que são grandes consumidores de pescado eu tenho certeza que o Acre vai alcançar não só também a costa oeste dos Estados Unidos a Califórnia o México também com um pescado extraordinário não existe não vai existir nos Estados Unidos quem consiga disputar em termos de sabor com o nosso tambaqui com o tambaqui do Acre e também com o Pirarucu e o Surubim de tal maneira que nós precisamos aplaudir essa iniciativa do governador o meu ministério aplicou 20 milhões de reais ele conseguiu com os empresários novos recursos aplicou também recursos do governo do estado e do Baza é um grande empreendimento a fábrica de ração foi comprada na Dinamarca os brasileiros precisam saber disso e se orgulharem disso de que no Acre está acontecendo uma verdadeira revolução isso ajuda o meio ambiente nós não precisamos desmatar se o plano fosse produzir carne de boi nós teríamos que desmatar a Amazônia o que traria grandes prejuízos para a humanidade para o meio ambiente isso tudo está sendo feito de maneira inteligente racional economicamente muito bem montada com justiça social com distribuição de renda com geração de emprego e é um orgulho para nós o que o Acre está fazendo MJ da Rádio Difusora Acreana M você tem outra pergunta? Ô Cátia na grande realidade é só acrescentar a fala do ministro e dizer que essa porta de saída ou de entrada como é considerado por muitos aqui na nossa região que é a Estrada do Pacífico vai realmente trazer para o Acre o maior desenvolvimento tão esperado pela população acreana que é exatamente a uma fábrica que possa gerar uma indústria que possa se desenvolver que possa ter os seus produtos sendo comercializados a nível de mundo e com certeza essa indústria do pescado que está sendo montada aqui no Acre construída aqui no Acre com apoio do governo federal com apoio do ex-presidente Lula com o apoio da atual presidente Dilma Rousseff do ministro da Pesca Marcelo Crivella e do governador do estado Tião Viana com certeza o Acre irá se desenvolver a partir da conclusão dessa indústria do pescado aqui no estado no mais é só para acrescentar muito bom dia ministro obrigado pela oportunidade da nossa participação aí no programa Bom Dia Ministro muito obrigado Kátia um bom dia um bom final de semana a todos muito obrigado MJ realmente o Acre vai ser um nós vamos contar a história do Acre antes e depois da indústria pesqueira Obrigada MJ da Rádio Difusora Criana M de Rio Branco que participa com a gente do Bom Dia Ministro Ministro Marcelo Crivella vamos a Fortaleza no Ceará falar com a Rádio FM Dom Bosco onde está Jocasta Pimentel Oi Jocasta Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Marcelo Crivella Bom Dia O setor pesqueiro cearense será beneficiado pelo plano safra da pesca e aquicultura Ô Jocasta o Ceará é um grande é o maior produtor hoje de pescado no nosso país nós já estivemos no Ceará e lançamos o plano safra e quando estivemos aí fizemos diversos contratos com o Banco do Brasil e com o Banco do Nordeste beneficiando pescadores estamos também com vamos assim beneficiando muito o Ceará com essa vigilância que vamos fazer contra a pesca de arrasto que vai também alcançar a pesca ilegal da lagosta lagosta é a maior riqueza que nós temos nos nossos mares é a maior riqueza aquática do estado do Ceará que já foi um grande produtor mas que ultimamente tem tido problemas por causa das secas é bom lembrar que quando não chove no inverno os nutrientes da terra não vão para o mar e a lagosta diminui o estoque mas também com a pesca ilegal de tal maneira que o Ministério tem no Ceará vamos dizer um grande parceiro para o plano safra e para a produção de pescado você tem outra pergunta Jocasta Pimentel da rádio FM Dom Bosco de Fortaleza sim ministro como o Ministério vai atuar juntamente com outros órgãos justamente nessa fiscalização no combate à pesca ilegal nós vamos ter parceria Jocasta com o Ministério da Marinha com o IBAMA vamos ter parceria com a Polícia Federal e com o órgão ambiental aí do Ceará nós já temos duas lanchas hoje no Ceará uma na região de Capuí e outra na região de Fortaleza a última vez que eu estive em Capuí os pescadores fizeram denúncias veementes aliás já tinha havido mortes porque aquele pescador legal ele não para por exemplo ele para de pescar na época do defeso ele recebe um salário mínimo para permitir que o peixe possa fazer a sua reprodução o pescador ilegal que é aquele que não tem a tradição que está ali por pouco prazo é um desempregado é um aventureiro que quer explorar riqueza e depois sair para outra atividade esse pesca na época do defeso esse pesca com apetrechos que são proibidos em áreas proibidas e os pescadores me relataram até de crimes assassinatos então de fato o Ceará precisa muito dessa parceria entre todas as instituições todos os órgãos que eu citei aqui para que a gente possa preservar essa grande riqueza do Ceará e do Brasil que é o seu pescado que ela gosta Obrigada Jocasta Pimentel da Rádio FM Dom Bosco de Fortaleza pela participação lembrando que a íntegra dessa entrevista está no nosso site em www.ebccervicos.com.br repetindo www.ebccervicos.com.br Ministro Marcelo Crivella vamos agora para Minas Gerais Montes Claros conversar com a Rádio Educadora M Benedito Saide bom dia Bom dia bom dia a todos bom dia ministro Marcelo Crivella aqui no Norte Minas evidente é a bacia importante do Rio São Francisco e essa bacia do Rio São Francisco sofre principalmente com assoreamento nem navegabilidade existe mas também não existe nenhuma produção de peixes aqui é muito pouco e não houve incentivo para que essa produção ocorra de fato o que está previsto para o Norte no Norte de Minas ministro Marcelo Crivella ô Benedito o Norte de Minas realmente tem muita água e pouco peixe o Rio São Francisco ele foi um dos primeiros rios do Brasil a ser vetor de produção de energia o inesquecível governador prefeito de Belo Horizonte governador de Minas e presidente do Brasil Juscelino Kubitschek tinha como lema do seu governo os mineiros sabem disso energia e transporte e ele revolucionou Minas com Três Marias e Furnas e várias barragens foram feitas impedindo a piracema dos peixes nós também tivemos um processo de urbanização muito costeiro tanto nos rios como no mar e as matas ciliares foram dando espaço a residências e em vez de cair no rio a florzinha a plantinha o frutinho acabou caindo muito esgoto que acaba com o oxigênio da água de tal maneira que as hidrelétricas as barragens impedindo piracema e a quantidade enorme de matéria orgânica diminuiu muito a quantidade de peixe saída para nós é aquicultura ou por exemplo essa indústria que se forma em Montes Claros mas que já é expressiva que é o peixe ornamental há muitos produtores de peixe ornamental na sua região nós queremos apoiar nós queremos que isso aumente é um bom negócio é lucrativo e as pessoas vamos dizer assim não tem muito trabalho porque diferente da pesca Brindito a aquicultura ela não toma muito tempo você pode ter uma atividade paralela você arraçou de manhã o seu tanque rede ou o seu tanque escavado ou os peixes que você está fazendo ornamentais vai cuidar da vida de noite você vem e cuida de novo mas não impede que não é como a pesca você tem que entrar num barco e ir para o alto mar passar 10, 15, 20 dias ou mesmo nos rios então eu acho que Minas precisa Minas precisa e eu tenho notícias que o governador Anastasia vai ainda no mês de maio lançar aquilo que hoje está como dizem os mineiros atravancando o progresso que é a coisa do licenciamento ambiental para você ter uma ideia tanto em Três Marias como em Furnas esse colosso que Juscelino deixou para os mineiros e o Brasil nós não temos ainda licenças para a produção de aquicultura tem gente produzindo lá mas de maneira ilegal sem acesso aos financiamentos do governo e aos canais de produção a poder vender por exemplo para o governo acho que agora em maio se nós pudermos ter o mesmo sistema que São Paulo adotou e que Goiás vai adotar agora segunda-feira nós vamos dar um grande passo para o progresso de Minas tem uma frase que eu gosto muito Cátia que foi do presidente Zé Sarney ele dizia o seguinte quando ele recebeu Afonso Arinos que estava entrando na Academia Brasileira de Letras ele diz o seguinte que Minas não tem mar e nem podia ter porque o mar é salgado e Minas é doce então Minas é doce tem água doce e nessa água doce que nós temos que produzir muito peixe Obrigada Benedito Sainz da Rádio Educadora AM de Montes Claros Minas Gerais pela participação com a gente no Bom Dia Ministro Ministro Marcelo Crivella agora vamos a Belém do Pará conversar com Antônio Carlos que está lá no comando da Rádio Belém FM Oi Antônio Carlos Bom Dia Alô Bom Dia a todos Bom Dia Ministro Marcelo Bom Dia Antônio Carlos Ministro o que nós podemos esperar no Ministério aqui na região norte aqui no Pará Bom Dia Ô Antônio Carlos o Pará é o epicentro o Pará é o epicentro do plano safra da pesca e aquicultura o Pará é o nosso maior potencial nossa maior riqueza em termos de produção de peixe tanto de aquicultura como do mar nós temos Tucuruí e foi um esforço muito grande do nosso Ministério da nossa Secretária Nacional de Aquicultura Maria Fernanda Nins que é uma professora ilustre da UNB e conseguiu liberar para nós por exemplo a produção de tambaqui na bacia do Rio Tocantins e há muita animação lá na região de Tucuruí todos os prefeitos formaram um consórcio onde tivemos reunidos no Ministério da Pesca e vamos aplicar 20 milhões de reais para esse polo produtor fazendo uma estruturação completa da cadeia vamos colocar fábrica de ração vamos colocar frigorífico unidade de beneficiamento vamos financiar os tanques fazer o financiamento do custeio e garantir assistência técnica para esses produtores mas não é só isso não também na região do mar nós estamos preparando estamos nos finalmentes o nosso terminal pesqueiro que vai ser o mais moderno do Brasil aí em Belém na região de Belém e pretendemos que ali o nosso pescador do mar possa ter combustível com preço mais barato pode ter fábrica de gelo pode ter também energia e vender o seu pescado porque tem aí o ver o peixe que vai continuar também é bom deixar isso claro quer dizer o mercado ver o peixe que é uma tradição um patrimônio da cultura do povo do Pará não vai sofrer com o terminal o terminal desembarque de peixe é reabastecimento dos barcos e para estoque nós vamos ter um grande frigorífico mas o mercado de peixe continua com a sua atividade normal eu quero só reiterar ao Antônio Carlos de que o Pará é sem sombra de dúvida como a mesma grandeza do minério de ferro de Carajás tem as águas do Pará e pela variedade extraordinária a diversidade extraordinária dos seus estoques naturais Obrigada Antônio Carlos da rádio Belém FM de Belém do Pará que participa com a gente dessa rede de emissoras do Bom Dia Ministro do programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Ministro Marcelo Crivella vamos agora a Várzea Grande Mato Grosso conversar com a Rádio Alternativa FM David e Paula vocês estão ao vivo com a gente que bacana bom dia pra você Bom dia Bom dia Cátia Sartori Bom dia Ministro Marcelo Crivella Ministro Mato Grosso tem um potencial pesqueiro muito grande e de que forma está sendo formado aí os consórcios municipais de fomento à agricultura familiar aqui no estado de Mato Grosso bom dia Bom dia Davi sem sombra de dúvida Mato Grosso tem um grande potencial nós estamos focados no Alto Paraguai ali onde nasce um dos rios mais importantes do Brasil da nossa história Diamantino ali também o Ministério vai aplicar recursos para estruturar a cadeia tenho certeza que Mato Grosso será um grande produtor de pescado agora os pecuaristas e também os agricultores do Mato Grosso tem procurado o Ministério essa semana mesmo eu recebi a visita de um deles querendo informações sobre o plano SAF e como entrar nessa cadeia nessa indústria da produção de peixe todos o Davi estão atentos a isso quer dizer em um hectare de terra você produz uma tonelada de boi por ano em um hectare de lâmina d'água você pode produzir 150 toneladas de peixe Obrigada Davi de Paula da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande Mato Grosso que participa ao vivo com a gente do Bom Dia Ministro Ministro vamos a Recife Pernambuco Rádio Boas Novas 580M a Rede Brasil de Recife Hélida Regis Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Bom Dia Hélida Ministro como as prefeituras e consórcios municipais podem participar do processo de habilitação e fomentar a agricultura Hélida Hélida você pode repetir a pergunta por favor que nós perdemos o contato como as prefeituras e consórcios municipais podem participar do processo de habilitação e fomentar a agricultura familiar Hélida basta que eles acessem o nosso ministério normalmente socorre através da bancada federal os deputados federais recebem a demanda de um grupo de prefeitos nessas prefeituras existem açudes ou barragens ou rios condições para se abrir tanque rede desculpe tanque escavado ou se colocar tanque rede nesses reservatórios imediatamente o ministério manda técnicos faz o estudo de viabilidade e passa a apoiar esse consórcio esse consórcio vai incluir os pequenos produtores que vão engordar o peixe e vai também verticalizar toda a produção para que isso seja realmente viável também os prefeitos colaboram tirando os impostos e o governo do estado também normalmente faz uma desoneração o governo federal já desonerou o peixe incluindo na cesta básica assim a gente consegue fazer com que os produtores possam ter emprego e renda e também acessar o mercado institucional a merenda escolar o ministério de desenvolvimento social eles estão prontos a comprar pescado nas diversas partes do Brasil via Conab Obrigada Hélida Regis da Rádio Boas Novas de Recife pela participação Ministro Marcelo Crivella ainda no Nordeste vamos agora a Maceió Alagoas falar com a Rádio Gazeta 1260M Jefferson Moraes bom dia bom dia o que podemos falar sobre o plano safra da pesca já podemos dizer que o plano tornou a indústria da pesca muito mais competitiva e também aumentou a renda das famílias e pescadores ô Jefferson nós estamos caminhando para lá o plano está completando seu primeiro trimestre e ainda tem vamos dizer assim 10% de caminhada de percurso andado percorrido de fato precisamos mais precisamos fazer mais agora grandes medidas já estão sendo tomadas por exemplo eu quero ressaltar o que a presidenta Dilma fez exonerando o peixe pela primeira vez incluiu o peixe na cesta básica isso foi de um grande benefício a repercussão disso nós vamos sentir daqui a um tempo e agora ela vai também fazer uma simplificação do licenciamento deve lançar um grande plano agora no princípio do mês de maio essas medidas com certeza terão um impacto enorme desde o ano passado antes do plano safra nós produzíamos 800 mil toneladas de peixe no mar e em torno de 500 mil toneladas de peixe da aquicultura em tanque rede e tanque escavado 1 milhão e 300 mil nós perdimos estamos perdendo para o Equador por exemplo que só na aquicultura produz o dobro da gente 1 milhão aliás Equador não Honduras Honduras produz 1 milhão de toneladas de pescado na aquicultura eu acredito que com o potencial que temos logo logo Jefferson poder celebrar aqui no programa que estamos produzindo 2, 3, 4, 5 milhões de toneladas Obrigada Jefferson Moraes da Rádio Gazeta de Maceió pela participação com a gente ministro vamos continuar rodando o Brasil vamos agora para São Paulo São José do Rio Preto falar com a Rádio Líder FM quem está no comando é Renan Polizio Olá Renan bom dia Olá bom dia bom dia ministro no início da semana a Polícia Ambiental da região de Rio Preto junto à Marinha fizeram uma fiscalização no Rio Grande na divisa entre o Norte Paulista e o Triângulo Mineiro essa fiscalização teve o objetivo de chamar a atenção de pescadores que fazem uso de casa flutuante e segundo a Polícia Ambiental as casas flutuantes são irregulares e colocam em risco a navegação e a vida aquática e a fiscalização foi mais uma orientação e notificação mas isso já vem sendo feito desde 2011 e até agora em nada resolveu ministro para agilizar e punir os infratores o que deve ser feito agora e como que o pescador pode regularizar o imóvel flutuante olha é um desafio para nós realmente porque você sabe que os pescadores estão enfrentando dificuldades econômicas que se agravam com o tempo porque o nosso progresso afetou profundamente as suas atividades econômicas eu citei aqui o caso das hidrelétricas nos rios e também a grande quantidade de matéria orgânica que infesta nossas águas isso precisa ser levado em consideração a saída para isso eu acho que não é nem vamos dizer assim prender ou multar até porque eles não têm recurso para pagar multas mas é dar perspectiva de vida a essas pessoas a perspectiva de vida é torná-los aquicultores para isso o governo lançou o plano safra da pesca e aquicultura para financiar desonerou o setor para tornar o peixe mais barato mais popular poder ir para a escola poder ir para a casa das pessoas mais simples e também está lançando um projeto de simplificação das licenças ambientais esse é o acho Renan o caminho que nós temos que seguir dar a esses pescadores alternativa para sobreviver Renan Polizio da Rádio Líder FM de São José do Rio Preto você tem outra pergunta? Eu gostaria de saber se os consórcios municipais para fomento da aquicultura familiar é destinada somente a cidades que margeiam grandes rios por exemplo aqui no caso das cidades do interior de São Paulo nos rios Grande Tietê Paraná Piracicaba e Paranapanema não você pode nós podemos ter cidades onde a gente tem açudes onde a gente tem barragens e que ali possam ser colocados tanques redes é claro que esses municípios próximos aos rios é bem mais fácil para se fazer tanques cavados e fazer produções em larga escala mas todos podem se beneficiar o Brasil é pródigo em água e todos onde tiver água nós precisamos ter peixe e também devíamos ter uma cultura sabe Renan que é desculpa Jefferson que é a gente não é o Renan mesmo perdão Renan Renan é que o programa aqui é uma maratona é uma hora de pergunta sem parar um copinho d'água respira toma um pouquinho d'água responde pergunta mas o fato é esse é que a gente tinha que ter outra cultura também só jogar na água aquilo que o peixe pode comer obrigada Renan Polizio da rádio Líder FM de São José do Rio Preto pela participação com a gente no Bom Dia Ministro o programa que recebe hoje o ministro da pesca e aquicultura Marcelo Crivella ministro eu queria aproveitar e perguntar para o senhor o senhor falou agora há pouco que agora em maio deve sair uma simplificação do licenciamento ambiental quais as medidas que já estão sendo feitas para simplificar esses processos ambientais nos estados no estado de São Paulo o governador Alckmin fez um decreto que merece ser mencionado para produções aquícolas de 0 a 5 hectares de 1, 2, 3, 4, 5 hectares você não precisa de licença para cultivar peixe e camarão de 5 a 100 hectares é preciso uma inscrição simplificada e acima de 100 hectares talvez um estudo de impacto ambiental way a rima mas é muito importante que os ouvintes aqueles que estão nos ouvindo agora sobretudo funcionários das prefeituras dos governos do estado possam vamos dizer assim tomar ciência disso porque o peixe é realmente uma maneira da gente produzir proteína de modo sustentável e uma grande riqueza para a qual o Brasil ainda não se despertou o brasileiro come 42 quilos de frango por ano 26 de boi carne de boi e 11 de porco apenas 9 quilos de peixe que é a proteína animal mais saudável obrigada ministro vamos agora a salvador na Bahia conversar com Jorge Ramos que está lá na rádio educadora 107,5 FM de salvador olá Jorge bom dia bom dia bom dia a todos bom dia ministro bom dia Jorge ministro apesar de possuir a maior faixa litorânea do Brasil com mil quilômetros mais ou menos a Bahia não é um grande produtor de peixe outros estados com uma menor costa produzem muito mais e até melhor isso se deve a que fenômeno que o senhor atribui isso e que formas há de superar essa situação ô Jorge realmente a Bahia tem uma costa enorme mas ela tem uma plataforma continental pequena em relação aos demais a gente precisa vamos assim considerar de que a Bahia pode ter uma pesca mais expressiva em alto mar mas não temos uma frota preparada para isso nós inauguramos dois terminais pesqueiros um em Ilhéus e outro em Salvador ainda precisamos de um terceiro no norte da costa da Bahia com esses terminais em pleno funcionamento e com seus administradores fazendo contato com as frotas oceânicas que pescam atum e outros peixes nós poderemos aumentar e muito a produção de pescado da Bahia agora nós temos e é bom lembrar Jorge também que segundo os cientistas o lado direito dos continentes portanto o Brasil e vamos dizer assim a costa leste dos Estados Unidos e do Canadá no lado direito dos continentes não há muita quantidade de peixe há muita diversidade e do lado esquerdo por questões de ressurgência de correntes de plânctons e outros fatores existe muita quantidade é o caso do Peru do Equador é o caso do Chile da costa oeste dos Estados Unidos do Alasca existe muita quantidade e pouca diversidade é uma maneira que Deus fez para distribuir a riqueza no mundo agora a Bahia tem um grande potencial nas suas águas nas águas do São Francisco e nas grandes na grande quantidade de açude por exemplo no Baixinho de Irecê estamos agora fazendo um projeto extraordinário para a produção de pescado que vai abastecer toda aquela região mais castigada do sertão Ministro agora para finalizar rapidamente eu queria que o senhor conversasse com a gente sobre como é que está a estruturada aquela rede de sanidade pesqueira no país que a gente sabe que no ano passado em parceria com o Mapa vocês começaram a fazer essa rede olha ela está se desenvolvendo são três universidades vamos dizer assim o comando dela está na Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte e temos em Santa Catarina e também no Maranhão nós disponibilizamos nós disponibilizamos a todos os órgãos fiscalizadores dos estados os nossos laboratórios que são muito bem equipados inclusive foram agora elogiados pela comunidade internacional para fazer exame tanto de crustáceos como de peixes em qualquer patologia que venha nos afetar nós estamos ampliando isso e esses padrões vão ser muito importantes quando o Brasil se tornar um grande produtor de pescado e buscar os mercados internacionais nosso peixe será certificado ambientalmente e também na sua qualidade e também socialmente nós estamos fazendo é bom falar isso aqui nós estamos fazendo no Brasil é o plano da Presidenta Dilma uma reforma aquária sabe Cátia eu acredito como cristão que sou de que os caminhos do progresso precisam ser pacíficos a reforma agrária que nós tentamos fazer desde 1850 quando se lançou a lei da terra ela tem se mostrado no nosso país um caminho que não é pacífico nós temos procurado fazer mas ela é lenta a reforma aquária não porque ela não cria posse ela dá apenas uma outorga temporária porque a água é de todos e ela lhe tem um uso para todos com um produto popular que é um produto barato que pode alcançar ou pode ser de todos os brasileiros a reforma aquária é o que a Presidenta Dilma tem em mente quando lançou o plano safra quando fez a desoneração e agora quando de maneira genial estabeleceu padrões para que a agricultura nacional seja de baixo impacto e assim ela possa dar acesso a todos os brasileiros que queiram produzir peixe Ministro Marcelo Crivella da Pesca e Agricultura mais uma vez muito obrigada por sua participação em nosso programa eu que agradeço Kátia e espero ter respondido aí a altura as perguntas dos nossos ouvintes e ter também promovido a nossa indústria a indústria da pesca que tem perspectivas extraordinárias e pode ser uma enorme riqueza para as futuras gerações do Brasil nós somos no mundo bom lembrar o país com a maior reserva de água doce quem está em segundo lugar tem menos da metade que nós temos que é a Rússia e em condições climáticas péssimas para produção de pescado de tal maneira que é só dar acesso é fazer o que a presidenta fez e está fazendo esperar o tempo porque essas boas sementes plantadas vão dar grandes frutos muito obrigado Kátia muito obrigado ouvintes pela paciência e até uma próxima vez obrigada ministro e a todos que participaram conosco deste programa meu muito obrigada e até a próxima edição Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto